E aí meus caros amigos e amantes do futebol, tudo bem com vocês? Está começando mais um Giro de Notícias aqui no canal Veja o Lança. Roda a intro aí, editor! E pra começar o nosso Giro de Notícias, temos essa daqui. Gabigol vai jogar a partida de domingo agora? Veja a seguir. E aí, Gabigol sente dores nas costas e não vai a campo em treino do Flamengo. O atacante Gabigol do Flamengo não foi ao treino com o elenco por conta de dores nas costas. A informação foi divulgada pelo jornalista Vener Casagrande, que afirma que não haver preocupação sobre a presença do Camisa 9 nos próximos jogos. Devido ao incômodo, Gabigol ficou na academia do CT realizando exercícios como tratamento. As dores já estariam acompanhando há alguns tempos. O técnico Dorival Júnior deve contar com ele para o duelo diante do Palmeiras, no domingo, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a nova bola que será usada na semifinal da Copa do Brasil acaba de ser anunciada. Veja! Flamengo, Fluminense, Corinthians e São Paulo já tem vaga garantida nas semifinais da Copa do Brasil. Com os mandos de campos definidos, a CBF divulgou nesta sexta a bola que será usada para as semifinais da competição. A cor predominante, o amarelo, com detalhe em dois tons de azul e uma faixa retangular nas extremidades. Desta forma, a Nike fornecedora do material resolveu abraçar as cores da seleção brasileira em ano de Copa do Mundo. Além disso, o entorno conta com o escudo da CBF e do selo de aprovação FIFA Quality Pro. E o Rodinei? Será que ele já está com malas prontas para ir para BH? Então veja agora! Reforço? Atlético monitora a situação de Rodinei e lateral pode ser reforço em 2023. O jogador fica sem contrato com o clube carioca ao final da temporada e desperta interesse do galo. O lateral direito, Rodinei, pode ser reforço do Atlético na próxima temporada. O jogador está em final de contrato com o Flamengo e pessoas próximas ao atleta afirmam que ele não permanecerá no rubro negro. A informação inicial sobre o interesse do galo no atleta de 30 anos foi do site Goal. Rodinei atravessa um dos seus melhores momentos da carreira e vem sendo destaque do time treinado por Dorival, que é o efetivou como titular. Até o momento não houve nenhuma proposta ao staff do jogador, mas o Atlético monitora a situação de Rodinei, que chegou a iniciar conversações para a renovação de contrato com o clube carioca. Porém, as tentativas esfriaram.